Oi gente, é Evelyn Rodrigues aqui em Salt Lake City, UFC 291, estou ao lado do Cláudio Ribeiro que vai enfrentar o Roman Kopilov. Falei certo? Certinho. Então tá, meu russo aqui tá neste sábado. Cláudio, primeiro de tudo, como é que você está se sentindo? Primeira vitória na UFC na sua última luta de uma forma impressionante, com uma joelhada avadora incrível, né? Foi aquela joelhada que a gente treinou bastante. E tá milhão, né? A gente fica nervoso, meio ansioso, mas quando a gente dá aquele pisão com o pé direito a gente já sabe o que tem que fazer. Deus está no comando e vai ser vitória, no nome de Jesus. Deve ter te dado uma motivação absurda pra esse campo. Sim, com certeza. A primeira luta eu perdi, né? A gente não perde, ganha aprendizado. E treinei bastante, veio o nocaute e pode esperar o segundo nocaute. O que você ajustou no jogo, né? Pra luta desse sábado, enfim, como é que você tá enxergando o seu adversário, os desafios que ele te traz? É um lutador completo, né? Tanto em cima como embaixo. Eu também sou, a gente tá treinando bastante. Ele joga bastante aquele jab lá, mas a gente já fez uma estratégia bem certeira, não posso falar aqui, e lá na hora vocês vão ver, mas pode esperar o nocaute. Campo foi todo no Brasil, certo? Sim, todo no Brasil. Cheguei aqui na terça-feira e estamos aí quase no peso já. Já se aclimatou aqui? Porque a altitude é grande. A altitude é alta, né, gente? Olha eu fazendo aqui um pleonasmo. A altitude é alta, né? Mas a gente tá preparado pra qualquer ambiente. E sentiu, assim, alguma coisa de altitude ou ainda não? Porque aqui o pessoal fala que demora uns dias, né, pra você poder treinar e respirar direitinho. Sim, ontem eu treinei, eu puxei um pouquinho a mais, agora já treinei ali no sol, ali encapado, então já tá tranquilo. Como é que você tá encarando essa oportunidade de estar num card como esse, né, um card galáctico aqui em Salt Lake City? Cara, esse é o card do ano. Tem só a agradecer a Deus aí. A dona já queria que eu lutasse em junho, né, julho. Aí ele falou, não, deixa pra próxima, você vai lutar dia 29. Falei, eu tô aqui. Não tô escolhendo adversário, quem você me deu eu tô aqui pra trabalhar. Se depender de você, como é que você vence? Pode esperar o nocaute aí. Mas a gente tem três áudios, né? Pode vir nocaute, pode finalização. Aonde ele vir ele vai arrumar problema. Agora, olha só, a gente tem, né, um desafio que tá rolando aqui, geralmente, os caras que dançam bem, né, gente? A gente sempre fala, o Claudio sempre entra com a energia lá em cima, mandando a dancinha, né? A gente tem também o Johnny Walker, tem o Malhadinho. Como é que é, assim, estar nessa turma dos lutadores felizes, né, mandando essa energia positiva lá pro Brasil? É, aquela energia nossa é o Brasil, né? O Brasil é assim, a gente entra dançando, é porrada com alegria. Mas tem diferença, assim, dos estilos de vocês? Não, tipo, a gente dança, um puxa mais pro Shell, outro puxa um pouquinho pro break, pro funk, que a gente dança tudo, né? Acabei de trombar o Michel Pereira lá em cima. Ela falou, ó, vamos meter uma dança depois, hein? Falei, demorou, Claudião. Tipo, eu sou fanzaço deles, todos os caras aí que dançam. E a gente vai meter uma dança aí também, pode ter certeza. Dança da vitória. Vai ser a comemoração, então. Sim. Aproveita, pode falar. A musicona que vai entrar é Pitbull em Raivada, hein? Vocês já estão ligados, hein? Olha, dá pra dar uma palhinha aí do que você vai fazer? Vou, ó, os cabelos dela, vai Pitbull em Raivada. Se liga, a moleque! Aproveita, então, manda um recado pra todo mundo que vai assistir a sua luta do UFC 291, no UFC Fast Pass. Rapaziada, quem não assinou, assina lá o UFC Fast Pass. Pode ter certeza que o show é garantido. Brasil, amo vocês, estou aqui representando não só a Vars, a Jundia e o Campo Limpo. Toda a nação brasileira vai ser vitória. Em nome do Senhor Jesus, estamos juntos. Recado tá dado, hein, gente? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho